Esse aqui é o Porsche 911 GT3 e por mais que você tenha mais de um milhão e cem mil reais para comprar um, você não pode comprar, você não vai poder comprar o 911 GT3 no Brasil. Todos, todos os carros estão vendidos já. Mas não precisa ficar triste, eu estou aqui para mostrar para você o que é esse monstro de mais de 500 cavalos e motor 4.0 6 cilindros Boxer, totalmente aspirado, não tem nada aqui, não tem híbrido, não tem turbo, não tem supercharger, é só o ar, combustível, 6 cilindros e a gente. Vamos começar explicando o design do GT3. O design dele não é uma coisa visual, ah, para ficar bonito. É para isso aqui, a aerodinâmica, ele tem na parte da frente dele um difusor de ar que você pode ajustar. Então você pode ajustar esse difusor e dependendo do jeito que você arruma ele, você vai ter mais ou menos... Você vai ter mais ou menos downforce, porque a traseira escapou. Daqui a pouco eu vou falar da traseira. Outra coisa interessante é a asa traseira dele. A asa traseira tem agora esse pescoço, pescoço de ganso que eles falam, que é para segurar a asa por cima. Por quê? O ar que vai fazer a diferença para você ter downforce passa por baixo da asa. Como passa por baixo da asa, se você montar a asa por baixo, você vai atrapalhar esse fluxo de ar, então é melhor que você deixe essa parte de baixo livre. E outra mudança que esse carro tem também, que é a mais importante se a gente for levar em conta aqui, o que é o GT3, é a parte da suspensão dianteira. A suspensão dianteira agora é double wishbone, isso é herdado diretamente do carro de corrida. E isso dá mais precisão e mantém melhor a geometria da suspensão dianteira, justamente na hora que você vai trocar a direção. Então a Porsche passou vários anos sem usar isso num carro de rua e agora num GT3, um Porsche 911 GT3, você tem a possibilidade de ter uma suspensão herdada livre. literalmente dos carros de corrida. O que vem dos carros de corrida também é o motor. O motor sem cilindros, ele só muda duas coisas em relação ao carro de corrida. Ele tem um sistema de escape diferente por causa de emissões e também a parte de controle de eletrônica, porque é um carro que você vai usar no dia a dia. O resto, os componentes que você tem dentro dele, pistão, válvula, comando de válvula, o bloco, tudo, tudo é igual o do carro de corrida. Então não é lá, é parecido, é feito no mesmo lugar, é o mesmo motor com uma calibração diferente e lógico, com escape para você poder usar na rua. Eu já andei em vários 911, da geração 996, 997, 991 e essa aqui é a 992. E a pergunta sempre é essa, será que cada vez os 911 vão ficar mais divertidos de acelerar? E a gente fala assim, nossa, é impossível, é impossível o GT3 melhorar, é impossível o GT2 melhorar. E cara, você está aqui e sente isso, esses ajustes que a Porsche faz de aumentar um pouco a potência, mas trabalhar tudo 10% a mais. Quando você trabalha tudo 10% a mais, um carro que já é tão focado em sensações como é o 911, ainda mais as versões GT, GT3, GT2, GTS, né, cada um atende um tipo de cliente. Mas quando você consegue melhorar tudo isso, que já parece muito bom, 10%, quando você experimenta ele na pista e você fala, cara, como é possível melhorar algo que já é tão bom? Quem acompanha aqui o Tô Na Pista sabe que carros híbridos, carros elétricos, por sinal, se você não está acompanhando, você está perdendo, se inscreve aí. Carros híbridos, carros elétricos estão vindo aí e a gente que gosta de dirigir, gosta de carro, está meio abandonado, mas para quem tem dinheiro, para os milionários, eles estão bem servidos ainda de carro. E uma coisa que melhora bastante a experiência aqui com o 911 GT3, é justamente porque ele está calçado com pneus Pirelli. E eu digo uma coisa para vocês, pneus quando saem de fábrica num carro, e principalmente um carro esportivo, quer dizer que a Pirelli participou do desenvolvimento, do acerto do 911 GT3. Então você vai ter um pneu calibradinho, no sentido de afinadinho, para a tocada que você quer no esportivo tão visceral. E esses pneus aqui, esses P0, eles têm vários recursos para ajudar o 911 GT3. Por isso eu e a Pirelli, a gente preparou uma surpresa para vocês. Tem dois links aí embaixo, o primeiro é um link para você ter várias promoções da Pirelli a um clique de distância, então você vai ter o pneu perfeito para você. E o outro é o Tire Life. O Tire Life é um programa que se o seu pneu Pirelli furar ou tiver algum dano irreparável, uma bolha ou rasgar, a Pirelli vai e substitui esse pneu sem custo. Quer entender o Tire Life? Clica aqui embaixo. Tem muita gente que me pergunta, Carlos, é legal trabalhar com carro? É legal fazer isso que você faz? Eu gosto de todos os carros. Gosto de, é sério, eu gosto do Renault Kwid, eu gosto no sentido de, eu gosto de levar a informação desses carros, do Mobi e tudo, o que eu acho bom, o que eu acho ruim e gosto de levar para vocês. E alguns dias, alguns poucos dias são como esse aqui, que você recebe um telefone e ela fala você quer andar no 911 GT3 numa pista e acelerar atrás do instrutor da Porsche? Quero. Então, se vocês estão aí atrás do sonho de vocês, eu recomendo que vocês continuem correndo atrás, independente do qual sonho que seja, continuem trabalhando. Esses aqui são outros vídeos do meu canal que eu tenho certeza que você vai gostar de assistir, clica neles, tem a minha carinha para você se inscrever no Tô na Pista e também tem o Blitz. O Blitz aqui é meu podcast lá com o Leandro Alvarez do canal de Carona com o Leandro. Valeu, pessoal!